Olá, sejam bem-vindos ao Centro de Inovação e Tecnologia da GS1 Brasil. O CIT, construído em parceria com os nossos patrocinadores, hoje ele demonstra toda uma cadeia de abastecimento, envolvendo soluções que englobam desde a indústria até centros de distribuição e também soluções tecnológicas para o varejo. O nosso centro traz uma experiência prática e única para todo visitante. Demonstrando como todos os padrões GS1 são aplicados na prática e unem todo esse elo da cadeia de abastecimento. Desde 2014, o CIT já conta com mais de 8 mil visitantes, desde estudantes e universidades até profissionais de praticamente todos os setores da economia. O nosso Centro de Inovação e Tecnologia aguarda todos vocês. Agendem sua visita! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti